Coloquei o carro aqui pra facilitar, que geralmente eu encosto ele bem aqui, né? Que daí de lá eu já vou pôr aqui em cima. Ah, mas é bom também já ir acostumando, né? Que depois não vai ter mais como pôr aqui em cima. Só se for lá, se fizer uma beiradinha lá pra pôr. É verdade, acho que eu até vou falar pro meu marido botar aqui, ó, uma pedra, né? Pra hora que a gente chegar com a compra e ir colocando. A gente vai colocando tudo aqui, outro vai pegando. Se bem que pela janela também dá. Porque facilita, né? Pra tirar do carro. Aí, depois que eu parei o carro, que eu falei, ah, nem precisava. Podia ter colocado lá na garagem de uma vez. Porque olha só, ficou lá embaixo. Por causa do material, né? Vou ter que pegar sacolinha por sacolinha. O marido não chegou, falou que ainda tá enrolado lá com os trem dele. Então, bora tirar tudo do carro. Qualquer momento pode vir mais uma chuvinha, né? Bom, gente, coloquei as coisas aqui. Vou mostrar pra vocês rapidinho, né? Como eu falei pra vocês, eu dei uma resumida. Na verdade, eu fui mais até por causa do arroz. Não tinha mais arroz, né? Tem um restinho que só na lata. Então, não ia dar nem pra fazer mais a quantidade que geralmente eu faço no dia. E arroz, vocês que acompanham aqui direitinho sabem que eu faço todos os dias aqui em casa, né? Que em casa todos os dias tem que ter arroz. Então, eu, como já não tinha, negócio de ficar indo, compra um pouquinho hoje, compra isso amanhã, né? Geralmente, cada ida no supermercado é quase 200 reais. Então, eu falei, não, bora lá que eu pego, já aproveito e ponho, né? Que tem algumas coisas que tem, tem um restinho, tem um inteiro. Peguei só um pouquinho pra complementar. Então, assim, fica melhor. Aí, peguei, ó, peguei um açúcar, porque tem um açúcar fechado. Aí, peguei arroz, ó, dois arroz, né? Que eu tô comprando, assim, de dois em dois. Então, vamos ver esse aqui. Faz tempo que eu não compro esse. Eu sempre comprei esse e nunca tinha achado lagartinha. Aí, ultimamente, nos atacadão, nem todos a gente acha esse, ó. Aí, a gente pega outras marcas, né? E, geralmente, tá dando lagartinha no arroz, até no feijão. Esse último que a gente tá usando, tava. Então, vamos ver se tiver, se esse aqui acabar os dois sem dar lagartinha. Eu vou, no BH, geralmente, a gente acha esse, ó. Eu sempre vou lá comprar, porque é muito melhor, né? Aí, peguei uma dessa aqui, ó, de buchinha. Acabei trazendo. Olha, eu tava vendo aqui, dá pra pôr até na porta, ó. Se você quiser, né? Pode pôr assim, atrás da porta. Pôr boné, mochila. Vamos ver se o Vian vai gostar, porque, às vezes, chega com as coisas, põe em cima. Aí, quando você entra lá dentro do quarto, tá aqui um monte de trem. Em cima da cama, em cima do rackzinho que ficou lá no quarto dele. Porque é dia desses, eu vou entrar lá pra dar uma batida por lá. E gravo pra vocês. Aí, ó. Que legal, né? Ele vem com esse aqui mais larguinho. Na verdade, ele é próprio, né? Pra pôr na porta. Ah, nem tem o furinho. Se quiser pôr na parede, teria que fazer uma adaptação aqui. Teria que pedir meu marido pra fazer um furinho dele aqui, ó. Com as ferramentas dele, né? Tirar essa parte. Mas, vamos ver. Talvez na porta mesmo. É o melhor lugar. Vou ver se ele vai gostar. Dá pra pendurar roupão. Enfim. Dá pra pousar lá no quarto. Em vez de deixar os trem jogados, deixa penduradinho, né? Aí, peguei papel higiênico. Lá tem o restinho, mas, né? Na dúvida, peguei amaciante. Esse aqui da Uau. Eu amo, gente. É muito cheiroso. Da Comfort, eu confesso que ainda continuo gostando mais do azul mesmo, sabe? Aquele lá de rosas, não gostei muito da fragrância, não. Aí, peguei esse aqui pra pôr no banheiro. É aquela que é adesiva. Pra não ficar caindo e pra entupir o vaso, né? Peguei esse. Prasta é ótimo. Pasta de dente, ó. Peguei sorriso e duas colgate. Peguei sabonete, ó. Só seis sabonetes. Tem, acho que uns dois ou três lá ainda na gaveta. Peguei um shampoo, assim, da seda. O Riem Pai dele. Peguei essa aqui, né? Pra retocar os brancos aqui, que tá gritando já. Um absorvente. Peguei esse aqui. Eu acho que eu não mostrei, né? Peguei esse aqui também, que a gente gosta sempre de ter, né? E, basicamente, não peguei refrigerante nenhum. Nenhum. Porque tava bem mais caro do que do supermercado ali perto do outro lado. Então, falei, ah, não. Besteira, né? Como meu marido vai ter que ir lá comprar carne, ele compra refrigerante lá também. E leva as garrafas retornáveis ou de Coca-Cola, que geralmente é mais barato. Leva pra encher. Aí, ó, peguei só um desse, porque tem aqui em casa ainda um fechado. Aí, eu peguei, ó, um finugão, esse tá forte. Panetone, peguei dois. Eu amo o de chocolate. Meu marido gosta mais do de frutas. Falei, ah, então, bora levar dois, né? Que é uma delícia, gente. Esse panetone lá da marca do supermercado. Bom, geralmente tá bem gostoso, né? Espero que esse também esteja. Faz tempo que eu não compro, né? Peguei essa aqui, ó. O vício. Só tinha essa marca. Peguei. Docio. Nem sei qual que é a outra marca que eu compro. Mas, né, é bala de goma. Peguei esse aqui, ó. Um de carne, um de galinha. Aqui. Galinha caipira. Pipoquinha. Essa aritana aqui. Sempre que eu acho, eu compro. Adoro. Só dois biscoitinhos assim, ó. Um amanteigado. Acho que isso é amanteigado, né? Ao leite. Da Piraquê. Fermento pra pão. É, uma farinha. York. Esse aqui também, ó. Pão de mel. Cookie. Né? Hoje eu não achei do outro, do pacote. Porque ele do outro pacote tava até gostoso. Mas não achei lá. Peguei só esse. Miojo, ó. Peguei cinco, tá vendo? Cinco. É, cinco miojos só. De carne, de picanha, de galinha. Macarrão assim, espaguete. Uma massa pra broa de fubá. Esse aqui também, que toda vez que eu acho, eu pego. Se eu achar da Mabel, eu sempre pego da Mabel, ó. Essas rosquinhas. Peguei logo dois desse aqui, porque eu peguei maionese, né? A gente ama macarrão. Salada de macarrão com maionese. Então, já peguei logo dois, ó. Essa daqui é pra bolo, ó. Fermento. Peguei só um desse, porque vem chegando no final de ano, né? Vai que a gente vai usar. Se precisar, vai comprando aos poucos. Até lá, né? Talvez nem precisa. Porque vai chegando no final de ano, vai aumentando, né? Que as pessoas usam pra fazer mais coisas. Então, aí peguei quatro cremes de leite. Desse mesmo aqui, ó. Da Porto Alegre. Ih, até esqueci de olhar se é creme de leite. É, creme de leite. Porque é leve, né? Ixi, nem olhei esse detalhe, gente. Mas, ó. Peguei. E quatro negócios de molho de tomate da Quero. Vinagre de álcool. Esse aqui que é picante, ó. Da Helmos. O negocinho de alho com pimenta. Sal. Duas farinhas de trigo. Pra fazer pão. Tô amando fazer pão. Qualquer dia desses, eu vou fazer um outro pãozinho aqui pra gente. Gente, eu e meu marido, pra tomar café de manhã, a gente tá preferindo os pãozinho caseiro. Muito mais gostoso, né? É, peguei Helmos, tá vendo? Peguei bastante. Porque fazer salada de batata, de macarrão. Gente, qualquer lugar que você coloca maionese, né? Fica gostoso. Só dois suquinhos assim, ó. Da Bela Ixa de uva. Que eu peguei. Porque achei caro, gente. Cinco reais. Ah, não sei. Quatro e novo. Ah, mostrei lá pra vocês o preço. Não sei. Falei, acho que lá no BH tava mais barato. Fiquei cismada com isso. Mas se não tiver, também paciência, né? Tem nada barato, mas não. Peguei só dois desse. Porque tem também ainda na dispensa. Ó, peguei esse aqui, ó. Meu marido ama. Não sei se vai gostar desse. Caiu ali fora, ó. Aí maçou. Com coco, né? Espero que sim. Quando eu abri da lata, eu tiro e coloco numa vasilhinha. Como eu falei pra vocês. De plástico bem fechadinha ou de vidro. Que aí dura um tempão. Não fica com gosto, né? Gosto ruim. É... Peguei só dois feijões assim, ó. Peguei esse e esse. Vamos ver. Os bolinhos, ó. Esses bolinhos salva, né? Às vezes você tá querendo comer uma coisinha rápida, docinho. Esse daqui. O óleo. E não comprei leite, ó. Porque tem uma baguncinha aqui. Os carrinhos do Lourenço. Deixei aqui. E tem leite. E basicamente, gente, foi isso. Ah, não. Pra cá. Aqui, olha. De gelado. Eu comprei. Esse aqui, ó. Leite fermentado. Esse filezinho de frango. Que é uma delícia pra fazer empanadinho. Todo mundo gosta. Peguei margarina, ó. Com sal. Esse... É... Requeijãozinho. Da Danone. Ó. Requeijão cremoso tradicional. Ah, peguei esse aqui, ó. Tava querendo comer. Acho que até já vou comer agora. Tô com fome. Duas lasanhas dessa aqui. Uma... É... De calabresa. E uma bolognisa. Que às vezes também, né? Salva, assim. E oitocentas gramas. Eu acho que tem esse aqui, ó. De filézinho de tilápia. Que às vezes, né? Pra pôr na marmita, rapidinho. Eu faço esse aqui grelhadinho, ó. O filézinho de tilápia. E ponho. Basicamente, foi essas as comprinhas de hoje. Já até aprendi aqui o cabelo. Que apesar de tá o tempinho chuvoso, tá calor. Tá bem, sabe? Não tá frio, não. Mas... É isso. O dia que meu marido for comprar carne. Não sei ainda que dia, né? Porque até tem. Então, enquanto tem, a gente vai, ó. Esticando, né? Tem ainda umas coisinhas lá no freezer. Dá pra gente ainda ir levando. Mas quando ele for, eu mostro pra vocês. Que aí, a gente também já vai. Comprar uma quantidade satisfatória, né? Que eu faço aquilo que eu falo pra vocês. Você separa todas as porçõezinhas. Guardo lá no freezer. E vamos usando. Refrigerante também. Suco, essas coisas. Quando ele for. Então, talvez eu vou com ele. Ou peço pra ele, né? Já comprar também. Ali mesmo, perto de casa. Porque... Melhor ter. Porque de que todo dia ficar indo lá comprar. Também não comprei nada de hortifruti, né? Porque as coisas de hortifruti lá. Não estavam boas. Então, não trouxe nada, realmente. Nem cebola, tomate. Essas coisas que eu costumo trazer. Não trouxe. Mas é isso. Graças a Deus, né? Por mais uma comprinha. Mais de reposição mesmo. Como eu falei pra vocês. Pra não ter que ficar indo todo dia. Lembrou que tá faltando uma coisa. Ter que ir lá comprar. Vou mostrar pra vocês o valor. Achei que ok, né? Porque levando em conta que toda vez que a gente vai comprar uma coisinha que tá sentindo falta. É 200 reais, 150, 100 reais, né? Aí ficou, olha, tudo. 582 reais e 27 centavos. Deixa eu virar a câmera. Olha, deu esse valor. 582 e 27. Né? Como eu falo sempre pra vocês. É só agradecer mesmo, né? Porque, como eu falo, né? Que supermercado não dá pra pechinchar. A gente chega lá o preço que tiver. A gente tem que pegar, pôr no carrinho, pagar e ir embora. Mas, gente, dá sempre muitas graças a Deus, né? Por poder comprar nossa comidinha. Sempre. E que Deus abençoe, né? Como você sempre fala pra mim, Malu. Deus abençoe sua dispensa. Que Deus abençoe, né? Que nunca falte alimento na sua mesa. Igualmente pra vocês, tá bom? Deus abençoe muito. Que nunca falte alimento pra família de vocês. Que a gente possamos sempre ter nosso trabalho, né? Digno pra poder, no final do mês, ou quando a gente precisar, ir lá no supermercado pra abastecer nossa dispensa. Né? Que é o mais importante. Agora, o que eu vou fazer? Ai, confesso que a maioria, eu vou pegar esse aqui, ó. Tá minuando? Tem outro ali? Vou borrifar, gente. Borrifar em tudo. E depois eu vou pegar um papelzinho toalha, que geralmente ele evapora o álcool. Fica uma agulha, sabe? Tipo molhadinho. Eu borrifo em tudo, pego um papelzinho toalha, venho passando em tudo, e guardando na dispensa, organizando. Aqui, ó, vou ver o que já tem, eu boto pra frente, e pego os novos, coloco mais pra trás. Enfim, faço aquela remanejada, né? Pra não ir usando os novos, e deixando os velhos lá, pra perder a validade. E aí E aí E aí E aí Mas não há tempo para me Eu estive voando de cidade De cidade De Londres De Taiwan Eu estive em todo o mundo Tente de proteger De suas mãos Nós somos heróis Hoje nós vamos Ficar em cima do céu Nós somos heróis Tonight We are heroes Tonight We will fly above the sky We are heroes Tonight Nigh, yeah Nigh, yeah Feeling like a dynamite Ready to explore right up in the sky I need you to listen, I need you to hear And don't show anything I've been flying from town to town From London to Taiwan I've been all around the globe Trying to protect your soul We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight We are heroes tonight Ó, coloquei tudo pra dentro assim, passei um paninho, né, por causa do pó, guardei tudo, tá aí, tudo encaixado, uma baguncinha organizada, né? A gente consegue se achar por aí, esse aqui eu deixei, que eu vou virar no pote, ó, que tá faltando, aí pra cá também, ó, ficou bem assim, organizadinho assim, né, razoavelmente, ó, os potes, agora aqui em cima dessa bancada tem de tudo que vocês puderem imaginar, olha essa bagunça, até a bolsa tá ali, vou pegar os potes, tem alguns potes vazios, vou pegar, vou lavar, enfim, vou dar uma organizadinha aqui, tirar essa papelada, ixi, E aqui também ficaram algumas coisas, ó, que eu vou já despejar no pote, né, algumas, o suco já até pôr na geladeira, porque não tem nada na geladeira, aí esses aqui também ainda vou guardar, pra ali, ó, muita bagunça, vou guardar toda aquela louça lá, dar uma organizada naquela bancada, esquentar, ver o que que a gente vai almoçar, né? Porque já tá tarde já, mas já chegou, tá, contra a luz, mas... Oi, gente, oi, meu bem, cheguei, chegou, querida, cheguei, né? Aí ele já voltou, chegou agora mesmo, aí agora, primeiro, antes de preparar o que comer, que eu não consigo nessa bagunça, né, vou levar esse daqui, ó, lá pra baixo, pra pôr no freezer, tirar esses lixos, tem lixinhos aqui pra pular pra fora, Pra dar uma, fazer um apanhado aqui primeiro dessa bagunça, a gente já ajeita o que comer pra gente almoçar. E aí Se inscreva no canal. 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 Sozinha. Faz tempão que meu marido terminou de lavar a louça e fechou ela. Antes do almoço, lavei tudo. Lavei os potes que estão ali na janela. Vou secar eles todos. Porque eu vou despejar algumas coisas. Aí depois almoçamos. O que eu fiz? Só fritei uma sobrinha de peixe que tinha sobrado. Fritei. Coloquei mais um pouco de quibe. Trigo de quibe. Fiz com tomate, com tomate, alface, hortelã, enfim. Aquela saladinha de novo a gente comeu com arroz. Delícia, né? O arroz era sobra de ontem. Agora eu vou ter que fazer um pouco de arroz. Pra Rian jantar e levar marmita. Porque nós comemos toda sobrinha que tinha. Aí é isso. Acho que eu vou fazer só um arroz. Ali agora na panela elétrica. E mais tarde eu pego um filé daquele de lápia que eu comprei. Faço grelhadinho com cebola pra ele. E coloco com feijão que tem refogado na geladeira. E leva de marmita. Então, é bem rapidinho. Agora eu vou secar os potes, ó. Coloquei todos ali. Inclusive lavei esse aqui também que era de tempero. Saiu o cheiro, ó. Passei sabão com bucha com sabão. Por quê? Vou despejar essa canela aqui, ó. Vi que ela tá aberta. Vocês acreditam? Eu não entendi, não. Tá estourada aqui, ó. Não sei se caiu. Provavelmente caiu. E amassou com alguma coisa em cima, ó. Aí vou pôr ali no potinho pra salvar, né. Porque eu até tenho mais canela ali. Só que eu acho que o pote ele não abre assim, né. Abre só por cima aqui, ó. Então vou ter que pôr ali mesmo. E aí é isso. Agora deixa eu secar todos os potes pra eu despejar algumas coisinhas que eu já preciso despejar nos potes. Já refoguei ali o arrozinho. Fica pronto muito rapidinho, gente. Na panela elétrica, arroz. É vapit-vupit pra fazer. Muito rápido. Aí, secar aqui com papel toalha. E com papel toalha, fica sempre bem sequinho. Principalmente esse, né. De canela. E aí E aí E aí E aí E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. O que eu fiz? Eu vi que ele abre sim. Eu achava que ele não abria aqui, ó. Abria só por aqui, né? Por onde a gente tira. Porém, eu coloquei a faca aqui, ó. Ele abriu. Eu falei, ah, eu prefiro colocar nesse. Como esse aqui já tinha um restinho, o outro tava cheio, nem coube tudo. Então, ó, coloquei o que coube aqui. Porque na hora de usar, né, eu prefiro esse potinho, olha. Mas aí, o restinho que sobrou, ó, sobrou um restinho aqui, eu vou pegar ele e vou colocar aqui assim mesmo. Que aí, o que que acontece? Quando eu precisar, eu uso primeiro esse aqui, né, que, ó, corre o risco de perder o cheiro, né? Mais rápido. E esse aqui, ó, segue tampadinho. Tá vendo? Ah, eu jurava que não abria. Abria só por cima aqui. É, vivendo e aprendendo, né? Agora. Tá assim, olha. Eu vou, cortei retinho assim, por quê? Vou lá na seladora, que tá até ali em cima, e vou selar. Fechar os sacos. Porque, pra guardar, né, fechadinho, comei essa aqui que tá sobrando. Coloquei aqui, ó, na seladora. Sempre tem gente que pergunta sobre essa seladora. É, ela é lá da Banggood, gente. É Banggood, Banggood. É, um site, é, como que eu vou dizer? Acho que é... Ah, chinês. Mas, ó, muito boa, viu? Eu uso ela mais pra selar, assim, ó. Quando a gente abre o pacote, não quer... Guardar aberto. Nem sempre a gente tem aqueles negocinho, né, de passar assim, enrolar. Aí eu pego e coloco aqui, principalmente esses pacotes, ó. Mais grossinho. Sela, que é uma beleza. Ó, fica tudo bem, se tem fechadinho. Que nem biscoito. Não murcha, né? Ajuda a conservar bastante, então. Geralmente eu faço isso, ó. Corto retinho o saco, coloco aqui. Fecha e sela. Não faço muita coisa a vácuo. Pra fazer a vácuo, precisa comprar as embalagens, né? Tudo certinho. Então, acaba que eu não... Tenho muito hábito de fazer, não. Mas fechar aqui, ó, selar, sempre selo. Pra não guardar os troços abertos. Ó. Tá super fechadinho. Bom, gente, é isso. Eu vou aproveitar pra finalizar com vocês, né? Vocês viram? Guardei lá a... Despejei, né? Os negócios nos potes. Fechei tudo, as embalagens, guardei. Organizei somente aquele balcão lá. Que tava os potes mesmo, sabe? Passei um paninho. E organizei lá. O restante da cozinha tá daquele jeito. Inclusive, o chão. Precisamos passar um pano nos balcões. Mas isso é assunto pra outro dia. Porque hoje, eu confesso pra vocês que sou bem cansada, né? É... Tô vendo forte. Começou a chover de mansinho. E agora, olha só. Barulho. Tô vendo muito forte. Mas acho que só chuva, sabe? Sem vento, sem nada. Mas é isso. Eu vou finalizar o vídeo com vocês por aqui. Porque foi um dia assim, né? Fazer compra. Tem gente que dá sempre muitas graças a Deus. Eu gosto muito. Porém, é... A caminhada dentro do supermercado. Mas chega em casa. Organizar tudo. A gente não mostra os detalhes tudo, né? Hoje, praticamente, da hora que meu marido chegou, já era mais pro final do dia. Ele só me ajudou a acabar de guardar, né? E dar uma organizada lá na cozinha. O resto, eu fiz tudo sozinha. Então, eu sinto desausta. Mas, graças a Deus, né? Como eu falo sempre pra vocês. Muitas graças a Deus por poder comprar nossa comodinha. Organizar. É cansativo, mas é prazeroso também. E é isso. Eu vou finalizar com vocês por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Que Deus abençoe, assim, imensamente, né? A dispensa de vocês. Pra que vocês, né? Pra que nós todos possamos ir sempre ao supermercado. Comprar a nossa comida, né? Que nunca nos falte alimento na nossa mesa, tá bom? Mas, fiquem com Deus. Deus abençoe a cada um de vocês sempre. Muito obrigada pelo carinho de vocês. Muito obrigada pela companhia. E até o próximo vídeo. Tchau.